Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa possibilidade real que existe do Tribunal Superior Eleitoral negar o registro à candidatura do presidente Jair Bolsonaro. Ele teve a sua candidatura homologada em convenção do PL, o Partido Liberal, no último domingo. E os passos seguintes agora são registrar essa candidatura, bem como o candidato a vice, bem como os candidatos a cargos proporcionais em todos os estados. E aí, nesse momento, existe essa possibilidade que está sendo anunciada por alguns sites e colunistas. Eu peço que você se inscreva no canal ou confirme a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares e admiradores. Vamos ao vídeo, então, aqui. Três matérias sobre o assunto. A primeira delas, eu já tinha lido a do site Diário do Poder, já se fala em negar no TSE registro a Bolsonaro. O site Metrópolis diz o seguinte, o TSE e a cassação do registro da candidatura de Bolsonaro. O jornal de Uberaba, Planalto, teme que TSE negue registro a Bolsonaro. Essas informações já estão circulando algumas horas, alguns dias. E demais sites começaram a noticiar. O próprio Tribunal Superior Eleitoral tem uma matéria que foi colocada pela sua assessoria de imprensa que também coloca essa premissa. TSE dá dois dias para o Partido Liberal se manifestar sobre prática de propaganda eleitoral irregular, sobre impulsionamento de conteúdos na internet a partir de denúncias feitas pela oposição. Eu quero falar primeiro aqui sobre essa matéria do site Diário do Poder, que foi publicada pelo jornalista Cláudio Humberto Rosa e Silva no dia 30 de junho, onde ele colocou aqui uma foto do Fachin junto com Alexandre de Moraes e diz o seguinte, o nobre Cláudio Humberto. Ministros do Tribunal Superior Eleitoral falam abertamente, ainda que apenas para o chamado público interno, sobre a tendência de negar registro da candidatura de Jair Bolsonaro à reeleição. Um ex-ministro que integrou o TSE há poucos anos confirmou ao jornalista Cláudio Humberto essa expectativa. Disse ter ouvido um veterano funcionário conhecido pela isenção profissional que Alexandre de Moraes, vice-presidente, nem mesmo pede reserva quando cita a possibilidade. E daí vem toda aquela ideia formada no imaginário coletivo do povo brasileiro de que o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, com alguns dos seus ministros, são os principais adversários do presidente Jair Bolsonaro nessa eleição. Não seriam nem mesmo os partidos de esquerda e o pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva, meliante em liberdade provisória. A falta de registro impede que o presidente dispute a eleição, ou no caso, o candidato escolhido na convenção do próprio partido. Nome e número nem aparecem na urna caso o tribunal negue esse registro. Ciente desse risco, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, fez um gesto de simpatia visitando o ministro Edson Fachin. Mas isso não teria, de acordo com o Cláudio Humberto Rosa e Silva, alterado o clima de beligerância a partir dos ministros do Supremo e também do presidente Jair Bolsonaro. Nas conversas de cafezinho, considera-se que o apoio da oposição e da imprensa serão mais fortes que a reação imprevisível dos bolsonaristas. Ou seja, os ministros acham que se negarem o registro à candidatura do Bolsonaro, terão apoio da imprensa, terão apoio da população, terão apoio dos partidos de esquerda e que isso consistirá numa força muito maior, acho que eles estão baseados nas pesquisas que colocam o Lula como líder, do que se negarem o registro à candidatura do presidente e de que maneira os bolsonaristas irão reagir, as pessoas que acompanham a liderança do presidente. Eles acham que essa reação não terá tanta importância quanto o apoio que eles receberão da imprensa, dos partidos de esquerda e da própria população. É o que eles acham. Intriga a insegurança de quem articula o impedimento da candidatura do presidente, prossegue aqui o Claudio Humberto Rosa e Silva. Afinal, a julgar pelas pesquisas, não há perigo de sua vitória. Então, por que impugnar a candidatura do Bolsonaro, já que ele não tem nenhuma chance de ser eleito de acordo com as pesquisas, de acordo com os colunistas, todos de esquerda? Quem diz que ele não pode ser eleito? O Noblar, o Ricardo Noblar, o Guga Noblar, o Guga Chakra, vários desses colunistas que estão a serviço hoje da esquerda e do PT, Reinaldo Azevedo, uma série deles. Então, por que imaginar essa estratégia de negar o registro, já que ele não tem a menor chance na disputa presidencial? Bom, vamos a outras matérias que tratam sobre o mesmo tema. No site Metrópolis, nós temos aqui Guilherme Amado, que tem sido um crítico, é um dos jornalistas que tem sido bastante crítico ao presidente Jair Bolsonaro. O que é que ele diz aqui? Atuais e ex-ministros do Tribunal Superior Eleitoral têm analisado reservadamente uma série de atitudes e decisões de Jair Bolsonaro que violam, segundo o jornalista, a lei eleitoral. Entre eles estariam a criação de um novo benefício para caminhoneiros, o pagamento de valores maiores do Auxílio Brasil e do Vale Gás e a empreitada contra o sistema eleitoral. Segundo o ex-ministro, caso as medidas fossem tomadas, por exemplo, por um prefeito, o Ministério Público Eleitoral e o TSE já teriam sido implacáveis. Mas a inação, admite esse mesmo ex-ministro, tem uma razão política. O TSE sabe que, isso aqui é o Guilherme Amado que está falando, já é uma outra análise, tá? O TSE sabe que, politicamente, uma cassação do registro de candidaturas de Bolsonaro, menos nesse estágio do processo eleitoral, daria a ele munição para atacar ainda mais a justiça eleitoral. O que é que ele coloca que o presidente teria cometido uma série de irregularidades, como ter atribuído benefícios aos caminhoneiros, pagamento de valores maiores do Auxílio Brasil e do Vale Gás e colocam também como fator principal as críticas que o presidente tem feito ao sistema eleitoral. Com relação às duas medidas iniciais, pagamento de benefícios, valores maiores do Auxílio Brasil e do Vale Gás, isso foi praticado em gestões anteriores. O PT fez isso em 2006 na campanha reeleitoral do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva e durante a campanha da Dilma Rousseff em 2010 e em 2014, quando ela foi candidata à reeleição. Nada disso teve nenhum impacto para a justiça eleitoral, tanto que ela foi empinchada pelo Congresso Nacional em face das chamadas pedaladas fiscais que resultaram em perdas de 60 bilhões de reais para a sociedade brasileira, para o povo do Brasil. Vamos ver o que é que diz aqui o jornal de Uberaba, bem rapidinho, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Estou abrindo aqui a página do jornal de Uberaba, eles estão pedindo aqui para fazer uma assinatura. Diz aqui a matéria assinada, não tem dono, é uma coluna, é uma coluna do jornal de Uberaba, é uma coluna do próprio Cláudio Humberto, que ele publica, que ele republica lá no jornal de Uberaba, mas aqui é uma coluna nova, uma nova coluna. Diz assim, declarações políticas de ministros do Tribunal Superior Eleitoral, hostis a Jair Bolsonaro, até em reação a críticas do presidente, fizeram prosperar entre assessores de primeira linha, no Planalto, o temor de que a corte negue e registra sua candidatura à reeleição. Não basta ter o nome aprovado na convenção, é preciso requerer e o TSE conceder o registro da candidatura. Mas o clima de briga política, alimentado tanto pelo presidente quanto pelos ministros, fortalece essa possibilidade. E prossegue aqui o Cláudio Humberto. Se no TSE há vozes ponderadas, contrárias a um ambiente de conflito de consequências imprevisíveis, há também xiitas simpáticos ao PT. O pretexto para negar o registro, impedindo a candidatura do presidente, pode ser inspirado em qualquer dos mais de 200 processos apresentados pela esquerda contra o presidente. A possibilidade também é percebida nos meios jurídicos, mas o temor maior é quanto à reação da imensa legião de apoiadores do presidente. Um ministro aposentado do Tribunal Superior Eleitoral, com passagem pelo Supremo Tribunal Federal, aposta que o TSE pode mesmo negar o registro à candidatura do presidente. Então aí está, essa é a notícia. Acredito que a gente vai analisar bastante e principalmente a partir daquela visita que foi feita a um determinado ministro, presidente da corte eleitoral hoje, por advogados de um grupo prerrogativas que defende a volta da esquerda ao poder, a volta da criminalidade ao poder, do criminoso à cena do crime. Vamos aguardar os próximos acontecimentos que serão determinantes ao longo desta semana. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreve e ative as notificações. Tony Rodrigues, Além da Notícia.